Eu tenho apenas uma palavra pra dizer pra vocês Item grátis no Roblox Sim, é isso mesmo que você escutou Quem não gosta de um item grátis no Roblox Mas não vão ser apenas um item grátis Vão ser nove itens grátis É isso mesmo, nove itens grátis no Roblox Eu não sei até quando eles vão estar disponíveis Mas corra pra pegar Porque, enfim, né, é bom se prevenir Então vai assistindo o vídeo, já abra o teu Roblox E bora lá começar esse vídeo Mas antes, mas antes, peraí, peraí Já deixa seu like, se inscreva no canal Estamos rumo aos 20 mil inscritos Vamos tentar bater 20 mil inscritos antes do mês acabar Então bora lá começar esse vídeo, agora sim Vamos entrar no jogo chamado Alô Centurary Você vai pesquisar aí pela barrinha Esse daqui, esse primeiro, quando é escrito New Items E aqui a gente vai pegar os nove itens Sim, esse jogo aqui vai te dar os nove itens O primeiro item pra você tá pegando Você precisa vir aqui nessa areazinha E pegar um desses tapetes de yoga, tá? Vai aparecer ali o tapete de yoga Aí, gente, eu vou tentar explicar pra vocês entenderem Porque tem várias tarefinhas E cada tarefa você consegue pegar um item Tá vendo? Aqui são todos os itens Vamos começar pelos de cima Esses dois de cima a gente vai pegar Através de outro desafio Que é um pouquinho mais difícil E a gente vai começar, na verdade, com os do meio Tá? Vamos começar com esses quatro aí Que tem essa roupinha, esse casaquinho, essa sainha E esse, sobretudo, branco Vamos começar com eles primeiro Porque é mais fácil de vocês entenderem Depois a gente vai para os de baixo Que são esses três Que você vai demorar mais um pouquinho pra fazer Mas vocês já vão entender Calma aí que eu sei que parece difícil, mas não é Você vai vir nessa área Que tem um círculo bem grande no meio E você vai clicar ali, ó Nesse último que tá aí embaixo Que eu cliquei E pronto Você vai esperar Vai começar tipo uma cut skin aqui Bem rapidinha Não demora não É bem rápido mesmo E quando terminar a cut skin Ele vai te mandar pra uma outra tela Que vocês vão ver aí Acho que é uma cor meio verde Um azulzinho Sei lá que cor é É meio verde E aí vai aparecer um xizinho Vai aparecer um xizinho Você só clica nesse xizinho E pronto, gente Sim, é só isso Você já vai estar ganhando o primeiro item Que é essa roupinha aí Preta Super linda Como se fosse um macacão O próximo item É a blusinha com a saia Ou se eu consigo os dois ao mesmo tempo Você vai clicar nessa outra aqui, tá Que é a do lado Do que a gente clicou E vai esperar aqui Todo o joguinho passando, tá Fazer a mesma coisa Vai aparecer o xizinho Você pode clicar no xizinho Bem rapidinho Você já vai estar ganhando mais dois itens Vai aparecer os band-aids E aí a sainha E essa blusinha ali de frio A próxima, gente Vai ser esse sobretudo branco A gente conseguiu esses dois Agora a gente vai pro quarto item Que é esse sobretudo branco Também é a mesma coisa Só que agora a gente vai clicar nesse último aí Tá Que é training myself Yourself Não é assim E aí vai começar com a skinny Tal, 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 tal Espera um pouquinho Vai aparecer x E pronto Você já conseguiu Essa roupa super linda Os primeiros quatro itens Já estão aqui Para os próximos dois A gente vai pegar Depois desses três de baixo Que você tem que fazer Durante três dias do desafio Mas a gente vai pra esses dois De cima primeiro Que eles são um pouco mais De boas de fazer Pra conseguir ele Gente, a gente vai ter que conquistar Orbs Que vão estar espalhados Pelo mapa inteiro Tá vendo que tem ali Essas orbs laranjinhas Você, pra pegar o primeiro item Você precisa coletar doze Tá Assim que você coletar doze Vai aparecer o bandage Eles não estão todos espalhados Pelo mapa Vocês estão vendo aí Eu acelerei Pra não demorar muito, né Porque você vai ter que ficar andando O mapa é bem grandinho Então é só ficar andando Que você já encontra todos E aí, ó Só gravei o último Pra vocês verem O bandage aparecendo Tá vendo? Olha, apareceu ali Essa caneleira Sei lá De frio Um negócio assim E pra conseguir o próximo item Né, gente Que é a outra roupinha Você precisa conquistar mais doze Na verdade Encontrar mais doze orbs E eu já encontrei aqui Cortei pra vocês verem O casaquinho Belezinha? E aqui estão esses itens Primeiro foi Esse daqui Super bonitinho Que é o macacãozinho Que eu acho que Na verdade Isso daí foi a A blusinha, né Agora o macacão Eu fiz um kit Um conjunto com a blusinha Eu, o macacão Que é um casaco Esse macacãozinho preto Que eu achei ele super bonitinho Acho que ele fica legal Se colocar uma blusinha Pra embaixo Deve ficar bem bonitinho O próximo item, gente Foi a toquinha Tá? Eu tenho esse Essa blusinha laranja Também Que ela é gratuita Se vocês quiserem Tá pegando Pode te pegar Tem esse outro aqui, né Que foi o macacãozinho Branco Que é essa roupa Bem bonita, né Bem fashion Açainha Eu esqueci de colocar A blusinha de frio Que é o conjunto da açaia Mas tudo bem, gente Agora já foi Os próximos três itens, gente Você vai precisar De jogar três vezes Aqui, olha Já foi a primeira vez Ontem, né E agora aqui Já tô no outro dia E eu vou fazer os mesmos Olha, eu vou fazer primeiro esse Tá? Vai clicar em beginning Vai começar aquela cut skin Igual da última vez, né Dos outros que a gente fez Porque quando você faz A primeira vez lá Ele já conta Como a primeira vez Desses três itens de baixo Só que agora A gente já tá na segunda vez Vai fazer o mesmo procedimento Tem que ser em três dias diferentes, tá? Demora três dias E aí você vai clicar no xizinho E aí vai já estar contando Como o segundo dia Eu vou mostrar aqui pra vocês Verem que já vai estar Dois barra três Ó, vou clicar aqui Tá vendo? Olha, dois de três E aí você vai fazer a mesma coisa Com o chapéuzinho E com esse outro Que tá um de três E esse também tá um de três Você vai fazer a mesma coisa Se tiver um de três É que você fez o errado, tá? E aí você não consegue fazer Mais de uma vez por dia, tá? Então não adianta Vou tentar jogar de novo Agora a gente vai jogar Esse último aí do meio, tá? Foi esses três, né? Colocar em beginning E vai fazer o mesmo procedimento Que a gente fez da última vez Vai começar essa cut skin e tal Vai aparecer essa coisinha rosa Vocês vão clicar um x E pronto, gente Vocês já vão estar conseguindo O dia dois do segundo item Agora o dia dois desse daqui do fone Você vai fazer a terceira Que eu mostrei ali Vai colocar em beginning Vai a cut skin Vai esperar x E pronto Agora a gente vai ir Para o dia três, tá bom? No dia três Você vai fazer exatamente A mesma coisa Obviamente que eu vou acelerar Porque você vai fazer Os três de baixos de novo E aí você vai completar O primeiro E olha, gente Vocês podem ver Que já apareceu aqui O bandage Com a roupinha Essa roupinha branca Super fofa Porque já foi concluído Belezinha? E eu já vou mostrar A roupinha pra vocês Agora você vai fazer A mesma coisa Para o próximo item Ó, você vai entrar aqui Tá o x de novo E pronto Você já conseguiu Esse chapéuzinho Super fofo Preto Bem bonitinho Também E agora Pra fazer O último item É a mesma coisa Clicando ali no último Beginning X E pronto Você já conseguiu O último item Agora vamos lá Ver esses três itens Super bonitinhos E ficou assim Esse aqui é o primeiro Esse macacão Que eu achei super lindo Branco, né? Eu achei ele bem chique E eu acho que dá pra fazer Vários looks super bonitinhos Com ele, gente O próximo, gente Que é esse Negocinho de fone de ouvido, né? Pra frio Super bonitinho Não dá pra ver muito bem Por conta do cabelinho dela, né? Fica Meio bugadinho em cima Mas também Eu achei super fofo, gente E por último Mas não menos importante Esse chapéuzinho super fofo Troquei o cabelo Pra ver melhor Eu achei ele super lindo E muita gente usa esse chapéu também, né? Na vida real Eu achei ele lindo demais Dá pra fazer vários looks Então esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu o vídeo até aqui Coloca sorvete nos comentários Que eu vou estar dando likezinho Em todo mundo Pra saber que vocês chegaram Até o final do vídeo Então é isso Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau